O Sistema que nós montamos, a gente vai comprovar a descender abaixo do esperado na reação técnica. E no segundo tempo, uma alteração, eu acho que o Otemar estava sentindo um pouquinho no jogo, um barulho de jogo, uma promessa, e o Felipe também, sentindo muito o peso do jogo. E a ideia é justamente que o Felipe já jogou assim, várias vezes, como um lateral, de entrar no manuel, também depois no lugar de isso, que apareceu, mas aqui melhoramos um pouco, mas não a ponto também de comandar a partida. Eu acho que esse momento que nós estamos vivendo é um momento, não só de investigação técnica, porque temos vários problemas, não jogamos no departamento médico, mas a questão física é que nós nos preocupamos. O Otemar acabou o jogo exausto, os setores totalmente dispersos, a defesa longe do meio-campo, o meio-campo longe do ataque. E isso aí é preocupante porque nós não temos tempo para trabalhar. Vamos ao quarto de direto agora. Então isso é um fato de dois gols, a gente para, ou dá a condição ao campeonato, dá a condição ao campeonato ou para, então é uma situação um pouco difícil. E quando eu cheguei aqui, eu disse que eu acho que entre essas três primeiras partidas nós teremos problemas. Mas estamos aqui para trabalhar. A gente tem que trabalhar muito, melhorar muito a capacidade técnica. Eu acredito que eu tive lá, se qualificar tecnicamente também com alguns reforços que devam chegar. E com a volta desse pessoal do departamento médico, nós temos faladores três, faladores importantes, o Bruno, o Zé Carlos e o Karim Osbala, que sem dúvida estão com outra sustentação da equipe. Espero que os pontos possam ser o mais rápido possível, desde que eles se apresentem em condições. Hoje nós teremos um teste físico com o Zé Carlos e o Bruno é ideal, e a resposta foi muito positiva. Amanhã vai ter foram oito dias de trabalho físico, com eles já, se a gente tiver o primeiro trabalho, talvez conversando com o trabalho físico a gente até possa utilizá-lo toda quarta-feira. Não estamos antecipando fase nenhuma. A conversa primeira é com o atleta. Se o atleta se mostrar em condições, ele é jogar, se dizer, está bem, o parador físico deu a volta, nós podemos até utilizar o trabalho físico. Você citou que o meio-campo não estava chegando muito próximo ao ataque. Se ressentiu muito esse setor por duas ausências do Deleu e também do Karim Osbala? Eu acho que o Nilson até foi uma surpresa agradável para mim, gostei do trabalho dele no jogo. Mas nós ficamos com o meio-campo muito espaçado, né? O Elton tem uma característica de marcação, os roladores dele jogaram muito. Depois de entrar no meio-campo no jogo, ele deu um talento, mas precisa pegar muito o Deleu, que vai ter que participar mais do jogo. E ia ao ataque e tinha dificuldade nessa volta, né? Automáticamente, quando vocês passam aqui, a defesa sofre muito. Porque a nossa defesa acabou o jogo muito cansada, muito abaixo do que a gente se deram de uma boa condição. Então a maior preocupação nossa é justamente como é que nós vamos relacionar essa pessoa física. Eu vou ter que fazer um jogo de chaves aí para tentar equilibrar. Obrigado, você conhece bem a base do Internacional. Passou lá por três anos, conquistou o título Internacional. E eu gostaria que você falasse dos três jogadores que estão na lista aí para mim, para o Malto. O Rafael Foster, o Igor e o Daniel. São três bons jogadores, inclusive o Daniel, um jogador campeão do mundo. Ele e o Foster, quase todas as jogadoras de base jogaram na seleção. O Daniel teve, acho que jogou, assim, em oito ou nove jogos como titular no final do ano do Internacional. No ano passado, ele era o titular. Então, jogador jamais experimentado. O Foster agora é de muita força física, agora tem uma finalização muito forte, em média distância. E o Igor é um zagueiro cresqueiro também, muito forte, bom no jogo aéreo. E eu tenho certeza, se der com o Luciano, vamos ajudar bastante. Até porque eles são jogadores acostumados a jogar em linha de quarto. Então, isso vai favorecer o trabalho que nós já começamos aqui. Você chegou conversando com o Gustavo aqui na sala de imprensa, na sala de entrevistas. Alguma novidade a respeito de outro nome. E o Luciano Henrique, que assinou com o São Caetano. Esse jogador está fora, é a carta fora do baralho. Qual é o que vocês ainda sonham, digamos assim, em contar com ele aqui até a quarta-feira? Que é o prazo da inscrição. É, esse problema é o prazo da inscrição. A diretoria está tentando fazer um esforço para situacionar essa questão de mais uma ideia. Eu acho que a gente tem muita necessidade nesse setor. Mais uma direção que vai poder responder para vocês, que é o prazo da inscrição. Espero que possa estar certo. Ô Galo, você falou em 11 decisões a partir do jogo de hoje. Uma já se foi. As 10 é o suficiente para chegar na ponta da tabela nessa fase? Quando a gente fala isso para os atletas, você está bem informado. Primeiro que você está bem informado. É justamente, a gente tem que criar um espírito de vencedor. Eu só entendo um time, um time, um time, nosso time não vai ser campeão no último jogo. Nós precisamos começar a ser campeão hoje. E hoje foi uma prova da dificuldade, do tamanho da dificuldade que nós estamos tendo. Nós não podemos ser um time que joga em ligação direta. Eu nunca trabalhei com um time que fica em ligação direta. Nosso time sempre bota uma bola no chão e joga no futebol. Porque a gente está tentando trabalhar isso. Infelizmente, o jogador tem que entender que a gente não tem tempo. Sabe que treino que eu vou poder fazer até quarta-feira? Nenhum treino de recuperação amanhã. Um treino de recuperação na terça-feira. Se você acelerar na terça-feira, você não consegue, por exemplo, estar em bom estado na quarta. São 48 horas de jogador recente à questão física. Então, está complicado. Vamos para um avião extremamente longa. Ainda vamos fazer a recuperação na quinta-feira lá. Para a gente poder, que é um respiro maior, mas já jogamos no sábado. Então, essa semana de trabalho, o time que a gente está jogando, é zero. Não tem condição a gente fazer trabalho tático em função da recuperação dos atletas. Então, é tudo um problema. Nós sabemos que essas três, duas rodadas, como eu disse quando eu cheguei, seriam difíceis para a gente. Justamente pela questão física e pelos atletas que nós estamos indo para a quinta-feira médio. Ô, Galo, há poucos instantes nós entrevistávamos aqui o Lino Gleves. E ele falou que a torcida terminou vaiando e alguns jogadores se tiram. Um ou outro jogador tenha se escondido do jogo, por medo até de fazer uma jogada. Você notou que um ou dois ou três jogadores se esconderam depois que a torcida começou a pegar, a vaiar mesmo com mais intensidade ou não? Ou você não chegou a notar isso? Não, eu não digo que a questão não se esconder. São meninos, são jovens, porque não tem dificuldade, tem realmente uma dificuldade de rocha para se encostar essa extensão. Mas isso é uma coisa que tem que ser considerada para a gente. A gente quer muito fazer um aflito forte. Aqui tem que ser muito bom. Todo mundo que vem jogar aqui, eu já vi várias vezes em frente ao Náutico, é muito difícil. Errou até o bando hoje. E errando. E errando mesmo. Mas, assim mesmo. Você não pode ser galera errando, mas faz parte. Mas o problema é que, para a gente ser forte, nós precisamos estar mais do que o dado dentro do caminho. São jogadores que nós temos em condições. E principalmente a questão física. Porque o Náutico sempre se mostrou muito forte pelos aflitos. E nós vamos chegar a essa condição. Você pode ter certeza disso. Então, vamos trabalhar muito, equacionar de um jeito ou de outro. Mas, o nosso trabalho, em cima dessas ondas e dessas ondas que eu te falei, hoje nós passamos por uma numa condição de empate. Foi um pouco frustrante essa situação de empate até em casa. Nós queremos vencer. Sem dúvida que temos que vencer. Só que nós temos que ter a capacidade de vencer jogando um bom futebol. Ou, se não jogar um bom futebol, ter força física para vencer. Hoje o Feracruz foi melhor. Sem dúvida que foi melhor. Nós temos que entender. Não podemos esconder a pausa da companheira. Hoje ele foi melhor para a gente. Infelizmente, nós temos que trabalhar muito para sair dessa situação. Galo, pelas circunstâncias da partida, então, o resultado te pareceu justo. Não, eu acho que se tivesse um vencedor, hoje nós estamos no lugar que a gente. Aí, é nosso trabalho. Acho também que a vitragem de a 4 minutos foi muito pouca. Então, 5 vezes que a máquina entrou em campo. 6 substituições. A FIFA delega 6 substituições, 3 minutos. No mínimo, 3 minutos. O goleiro de Luiz caiu. O cartão amarelo. A máquina entrou 5 vezes em campo. Então, pelo menos, 7 ou 8 minutos teriam que ser dada. Infelizmente, não aconteceu. Espero que a própria família possa ser um pouco mais condescendente do que aconteceu com as 4 minutos. Aí, então, oi 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 oi.